A síndrome dos ovários policísticos é um conjunto de sinais e sintomas que pode ter ou não os ovários policísticos, que geralmente eles estão presentes na ultrassonografia. Mas além disso a gente observa também sintomas de irregularidade menstrual, excesso de pelos em locais habitualmente masculinos, excesso de acne ou espinhas, uma pele mais oleosa, infertilidade, dentre outros sintomas também como a tendência à obesidade, alterações nos níveis de glicose e resistência à insulina. Algumas mulheres têm tanto uma predisposição a desenvolver essa síndrome e existem também alguns grupos que são considerados de risco para apresentar a síndrome. Por exemplo, mulheres que têm ciclos anovulatórios, que não ovulam, que têm uma certa infertilidade. Mulheres obesas ou que têm resistência insulínica, diabetes. Mulheres que têm parentes de primeiro grau como mãe ou irmãs, que têm histórias já de ovários policísticos, também têm uma predisposição genética maior. Aquelas mulheres que tiveram uma adrenarca precoce, que a gente chama aquele aparecimento de pelos da puberdade em idade antecipadamente. Então essas são mulheres consideradas de risco para desenvolver a síndrome. Bom, a resistência insulínica, como o próprio nome diz, é a dificuldade do hormônio insulina agir no corpo. Existem algumas condições que podem levar a isso. Uma delas seria o excesso de peso. Então o excesso de peso dificulta a ação da insulina, que é pegar a glicose que está circulando no sangue, que vem ou do alimento ou de reações químicas que acontecem no nosso corpo, e colocar para dentro da célula. Então isso leva a uma dificuldade da sua ação, consequentemente a resistência à insulina, e em consequência ao excesso da insulina no corpo, que a gente chama de hiperinsulinemia. Nem sempre, mas geralmente a síndrome vem acompanhada ou de menstruações com atrasos, que é o que a gente chama de amenorreia, ou menstrua poucas vezes, então o que a gente chama de oligomenorreia. É um sintoma muito comum na síndrome, mas não é imprescindível para a gente dar o diagnóstico. Pode engravidar, e essa é uma coisa que a gente deve chamar até a atenção, porque às vezes as mulheres ficam em dúvida, ou se confiam no fato da menstruação não ser regular, ou está atrasada, e acham que por isso, por ter síndrome de ovários policísticos, a fertilidade é baixa, e não engravidam, e terminam tendo relações sexuais desprotegidas. Mas elas podem sim engravidar. Elas não ovulam regularmente, muitas vezes, mas eventualmente podem ovular e engravidar. Necessariamente não, mas essa é uma das consequências da síndrome dos ovários policísticos, quando não é tratada. Ela pode levar à infertilidade. Na maioria das vezes, não. Mas como é uma mulher que, com o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos, só recapitulando um pouquinho o que eu falei, é uma mulher que tem também predisposição a outras doenças metabólicas, dentre elas, alterações da glicose, excesso de peso, alteração do perfil do colesterol. Então, isso sim, como é uma mulher já predisposta a ter essas doenças, durante a gestação, dependente do hábito alimentar dela, do ganho de peso, isso pode predispor a ela a ter alterações de glicose, a ter um bebê com crescimento aumentado para a idade da gestação, a precipitar um trabalho de parto, ter um parto mais prematuro. Então, ela deve ter os mesmos cuidados que ela deveria ter antes de engravidar, que seriam ter hábitos de vida saudáveis, na gestação também, para que tenha uma gestação mais saudável. Pode, perfeito. Então, essa pergunta é super pertinente, por quê? O que a gente vê que, como é uma síndrome, é um conjunto de vários sinais e sintomas, ela vem acompanhada de outras doenças e manifestações. Então, não é só o ovário sepolicístico, não é só a irregularidade menstrual, mas a maioria dessas mulheres, mesmo até elas sendo ou magrinhas, tendo um biotipo mais magro, não tendo excesso de peso, não tendo excesso de pelos, mas a gente nota que o excesso da insulina muitas vezes está presente, e isso é o que leva ao excesso de hormônio masculino, a que leva à infertilidade. E aí, o que é que acontece? Essas mulheres, quando passam muito tempo sem menstruar, a gente tem que ter algumas preocupações quanto a isso, que é a proliferação do endométrio, que pode predispor a lesões pré-malignas ou até o câncer de endométrio, a saúde óssea, que os hormônios femininos protegem a mulher disso, a predisposição a doenças do colesterol, doenças tipo diabetes, hipertensão, doenças coronarianas. Não é que toda mulher que tem síndrome de ovário policístico vai ter isso, mas ela tem uma predisposição genética maior pela condição dela. Tem relação. O que a gente nota é que o principal biotipo é uma mulher ou sobrepeso ou obesa, com uma tendência a ganho de peso, e a gente nota que é, na verdade, uma relação em cadeia. O excesso do peso que piora os níveis de insulina, que aumenta a produção de hormônio masculino, que piora a ovulação, que faz com que as menstruações fiquem irregulares, não menstruem e vira aquela reação em cadeia. Por isso que os alvos do tratamento devem ser de acordo com cada sinal e sintoma. Então, se a mulher tem excesso de acne, espinha, tem muito pelo, a gente vai direcionar o tratamento para isso, priorizando hormônios femininos, de acordo com a indicação de cada paciente. Por exemplo, a mulher não pode usar pílula combinada porque tem enxaqueca. Então, vamos tentar uma pílula só de progesterona ou um DIU medicado. E aí, no caso, se a mulher tem excesso de peso, a gente sabe que a perda de peso está associada à melhora dos sintomas da síndrome. Então, vamos estimular uma alimentação saudável, exercício físico. Se tem excesso de insulina, a gente usa algum medicamento que melhore a ação dessa insulina, como popularmente a gente usa muito a metformina. E por aí vai. Geralmente, o diagnóstico é bem comum na adolescência ou na fase adulta mais jovem, né? Quando a mulher, ela entra na puberdade, inicia os ciclos menstruais e eles já começam a se apresentar irregulares. A doença, ela é uma doença crônica, assim, ela tem tratamento, ela tem uma melhora, mas o que a gente tem que entender é que como é uma doença que inclui várias outras manifestações, depende de um conjunto de mudanças. Então, é a mudança do hábito alimentar, a rotina de exercício regularmente, a associação de hormônios femininos para regularizar o funcionamento ovariano. Se for o caso, introduzir também medicamento que tem ação contra os hormônios masculinos que estão piorando aquelas acnes ou aquele excesso de peso. E aí vai de cada caso. Mas tem tratamento e muitas mulheres conseguem engravidar, ter uma vida normal, ter ciclos menstruais regulares também. Na verdade, na menopausa, o que é que a gente tem? Uma queda dos hormônios femininos, né, que é natural, é a evolução natural da mulher ter essa queda e, consequentemente, a interrupção, a parada da menstruação. E aí, isso regrede muito os sintomas da mulher que tem a síndrome de ovário policístico. Aquele ovário vai atrofiar, eu já não vou ter mais níveis circulantes de hormônios para ter essa interferência toda. Então, a tendência é reduzir os sintomas e até melhorar com resolução, assim, quase completa. Então, situações em que ela observar um atraso menstrual acima de três meses ou as menstruações estão vindo irregulares já há mais de seis meses. situações como excesso de pelo no corpo e local, que habitualmente é masculino, por exemplo, região de bulso, região de barba, entre as mamas, abdome, coxa, as costas e glúteo. Então, aquele pelo mais escuro e mais grosso, que tem característica masculina. excesso de acne, aquela mulher que está tentando engravidar já há um tempo e não consegue. Então, são características da síndrome, né, que podem ter ou não. E também, claro, a presença dos ovários policísticos na ultrassom para investigar se faz parte da síndrome ou não. A dica é, tente sempre ter um estilo de vida saudável, antes de tudo. Então, uma alimentação balanceada, uma rotina regular de exercício físico. Fique atenta aos meios, principalmente, preventivos. Então, irregularmente a ginecologista, que é a médica da mulher, fazer o exame preventivo, fazer o exame das mamas e ter essa preocupação, né, se a menstruação começou a atrasar, está achando alguma coisa estranha, fez uma ultrassom pélvica ou transvaginal e observou a alteração ovariana, procure um médico, seja um clínico, ginecologista ou endocrinologista. E é importante tratar. Às vezes, algumas mulheres acham bom ficar sem menstruar, mas a menstruação quer dizer que o funcionamento ovariano e uterino está perfeito. Então, isso é saúde para a mulher. Então, é importante se cuidar em relação a isso. Legenda Adriana Zanotto